Alô BH! Isso é pé do Neto e Matheus! Pra tomar um ao mais! Vambora! Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu corra duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo eu posso ir Vem mais além Quem sabe quando é pra que diz? Vem! Sofro e morro todo dia Vivendo essa agulha que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você É todos vocês E sofro e morro todo dia Vivendo essa agulha que me tira a paz Um dia te levo que me tira a paz E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo medo Eles guardavam segredo a sete aves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhes mandaram mais lido o sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber Foi o nosso amor que fez nascer Quem sabe canta bem alto A lua cheia no céu E pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Inspiração nos meus sonhos não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você aprendendo uma só vida Compartilhando prazer O que parece que na hora eu não vou aguentar Pois sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto precisa estar perto Pense em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez Pense em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Essa moda marcou muito a nossa carreira Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Todo mundo se machuca e vê que não passou De um encanto mais desilusão Usar meus beijos e abraços pra se esconder da dor Nem se torna que eu posso gostar Abre os olhos, olha em volta tudo que você criou Nosso fogo não vai apagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amor Pegue aquele abraço que eu te dei E no dia em que ele te deixou Junte com as noites no meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Receita de amar Receita de amar Alô meu povo Boa noite gente Boa noite gente